Imagina a vida, uma manhã de sol Um milhão de bênçãos pra comemorar Tô no melhor lugar do mundo, agradeço, já tenho tudo E com ela do meu lado ainda melhor Bençãos e bênçãos e bênçãos, faço valer esse momento Eleveu o pensamento, barreiras Se foram pra sempre, igual nuvens sopradas ao vento Eu sou praia distante, elemento, fluo, caminho com o tempo O caminho eu contemplo, a existência não tem explicação Vem me desperta, completo, hoje a noite eu gui ela é constelação Vem pra resolver tudo nessa vida agora Que eu não quero mais ter que adiar O destino que nos fez assim Então vibe no alto, copo no alto Vive no máximo, com essa trilha no talo É só guerreiro ao lado, o domínio hoje é nosso Larga o peso do mundo, sua mente só sente esse brilho na alma Começo do topo do caminho próspero Deixa eu te levar Me traz amor e só você me faz viver E a minha alma cantar Imagina a vida no amanhã do sol Um milhão de bênçãos pra comemorar Imagina a vida no amanhã do sol E com ela do rolar e tá melhor Sabe eu pedir só o melhor pra nós Você não quis desatar meus nós Olho o sol iluminando tudo à nossa volta Gratidão iluminando esqueço da revolta Lembro o amor não tem preço Vivo a vida e agradeço Todo fui um novo começo Para regras eu desobedeço Todo dia eu desafio, crio minha força em adversidade Com você não sinto medo, nem é cedo Pra falar que é nóis pra eternidade Mas pra toda minha cidade Nunca é tarde pra falar que eu faço pela minha cidade Pela minha família, pelos meus amigos E a paz que eu vejo na verdade Mas com ela na verdade Mais tranquilidade, menos causa minha cidade Eu e ela o amor que bate Imagina a vida no amanhã do sol Deixa eu te levar Me traz amor e só você me faz viver E a minha alma cantar Deixa eu te levar E aí